E aí, turma! Sejam bem-vindos para a regravação de mais um vídeo do canal. Nesta aula, vamos refazer o procedimento para enviar os dados de Textbox Excel BBA para uma Listbox. Neste exemplo, eu tenho 5 Textbox. Preenchi as informações, clico no botão enviar e automaticamente os dados são transferidos para uma linha da Listbox. Se eu inserir mais uma linha, enviar, vai mudar a seleção da linha da Listbox. Ou seja, vai ficar selecionado sempre a última linha que foi inserida na Listbox. Beleza, galera? Entendido o objetivo da nossa aula, Então, vamos para outra planilha fazer o código. Guia Desenvolvedor Visual Basic Nesta aula, pessoal, não vou explicar como inserir o formulário e seus objetos. Vamos nos ater aos códigos para enviar os dados. Eu coloquei neste formulário um cabeçalho simples na minha Listbox. No evento Initialize do formulário. Entendido estes detalhes, vamos para o código de enviar. Eu vou colocar em um botão de comando. E como a gente sempre faz, vamos iniciar por um sistema de tratamento de erro. OnErrorGoToErro Caso tudo ocorreu bem em ExitSub, caso contrário, vai para erro dois pontos e exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, erro ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Por enquanto, deixe o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, eu quero verificar se todas as TextBox estão preenchidas. No meu exemplo, o name das TextBox vai da TextBox1 até TextBox5. Voltando no código, Se TextBox1 for igual a Empty, Or, que quer dizer, ou, A minha TextBox2 for igual a Empty, Or, TextBox3 for igual a Empty, Espaço, Underline. Pressiona Enter para continuar a digitação do código na próxima linha. Or TextBox4, se for igual a Empty, Or, TextBox5 igual a Empty. Then, se uma destas TextBox estiver vazia, ExitSub e EndIf. Não tem por que prosseguir no meu código. Eu preciso que todas as informações sejam passadas para as TextBox. Se uma estiver vazia, MSG Box, Abro aspas duplas, Todos os campos precisam ser preenchidos. Ponto de exclamação, Fecho aspas duplas, Vírgula VBCritical, Vírgula, Abro aspas duplas, Título da mensagem, Enviar. E fecho aspas duplas. Beleza? Mas se passou por este if, Todas as TextBox estão preenchidas. E aí, Eu preciso identificar Para qual linha da ListBox Eu vou enviar A informação De em i as doble. Com a variável i, Eu vou identificar A linha da ListBox Que vai receber os dados. Doble É porque é uma variável Do tipo número. Beleza? E a minha ListBox O name dela É ListBox1 Então, Which, Which, ListBox1 E end which. E dentro do which, A minha variável i Vai ser igual A ponto listCount Para contar Quantas linhas Tem na ListBox Eu não preciso, Eu não preciso, pessoal, Colocar assim Mais 1 Porque a inserção De dados Nas linhas Da ListBox Começa Pela linha 0 E essa contagem Começa A partir do 1 Portanto, Eu já vou cair Automaticamente Na próxima linha Ok, Na sequência Ponto, Adereitem Ponto, Liste Abre e fecha parênteses Dentro do parênteses A linha Que é representado Pela variável i Vírgula, Coluna 0 E a coluna 0 Da minha ListBox Vai ser igual A TextBox1 Ponto, Text Beleza? Para as demais TextBox Vai ser Bem simples Copia a linha Muda a coluna Muda o nome Do objeto Cola mais uma linha Muda a coluna Da ListBox E muda o nome Do objeto No meu exemplo São 5 TextBox Coluna 4 Recebe o texto Da TextBox 5 Beleza? Mas eu tenho Uma ComboBox Vai alterar apenas o nome ComboBox1 Por exemplo No meu caso Eu não tenho ComboBox Até este ponto Transferimos os dados Das TextBox Para a próxima linha Da ListBox Mas agora Eu quero descer A barra de rolagem Porque se eu tiver Mais linhas Do que cabe Nessa parte visual Da ListBox Eu quero ir descendo Conforme eu vou inserindo Mais informação Então Então Ponto List List Index Vai ser igual A nossa Variável I E para selecionar A linha Vai ser Ponto Selected Abre e fecha Parênteses E a nossa Variável I Vai dentro Do parênteses Igual a True Beleza? Selecionei A linha Inserida E por fim Preciso limpar As minhas TextBox TextBox TextBox1 Igual a Impet Como o nome Aparecido Eu vou Copiar e colar TextBox3 TextBox4 E TextBox5 E quando Inserir Eu já quero Voltar o cursor Para TextBox1 Então TextBox1 Ponto Setfocus Beleza galera? Feito O nosso Código Salvem Alteração E é hora Da verdade Hora De testar Eu vou Colocar 1, 2, 3, 4, 5 Enviar E olha Que show pessoal Já transferiu A informação Coloquei Mais informações Próxima linha Vai descendo A seleção Conforme Eu vou Inserindo linhas Na ListBox Desta forma Quando chegar No final Da ListBox E aparecer A barra De rolagem Vai ir descendo Conforme Os dados Forem sendo Inseridos Como não Aconteceu Erro No nosso Procedimento Podemos Ativar O sistema De tratamento De erro Lembra pessoal Que eu coloquei Uma condição Se estiver vazio Todos os campos Precisam Ser preenchidos Pessoal Gostaram 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 Da dica Deixem O like No vídeo Se inscrevam No canal Que eu vou Agradecer Muito A ajuda De vocês E até Uma próxima Aula Tchau 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 Tchau